É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez na Dica Veterinária. É isso aí, pessoal. E na semana, muita gente me perguntando sobre gravidez, sobre chuva, sobre vermífugo, viagem. Vamos lá. Vamos para as respostas. Gente, com relação à gravidez das fêmeas, elas ficam grávidas em média 53 a 57 dias. É o tempo de gestação. Para saber se essa gatinha vai parir ou não sozinha, a gente acompanha, faz um pré-natal, como se fosse uma pessoa. Aqueles exames, fazer exame de hemograma, fazer um exame de sangue mais detalhado para poder acompanhar a sua gatinha, dar vitaminas, fazer uma ultrassonografia. A mesma coisa com as cadelas. As cadelas, elas têm, em média, 60 dias de gestação a 63 dias de gestação. Isso quem vai dizer para vocês e quem vai acompanhar é o médico veterinário da sua confiança. Aqui na Anjos de Pela, é uma clínica veterinária completa. Nós conseguimos fazer todos esses exames, acompanhar seu animalzinho. Tem medicação para ser passada para o pré-operatório, para o pós-operatório, caso seja caso de operação. Que foi essa pergunta que a cliente me fez. A indagação dela é, como eu vou saber se faço cirurgia ou não? Com acompanhamento médico veterinário, com ultrassonografia, os exames todos complementares, você vai saber. Vamos passar para a próxima pergunta. Vamos lá. Carlos do Bequimão está perguntando como ele pode iniciar a vermifugação. A vermifugação, Carlos, é iniciada a partir de 45 dias. Mas o médico veterinário da sua confiança também pode acompanhar, pode ser feito antes ou depois, junto com a vacinação. Por isso que a gente tem aquela carteirinha, lembra do programa passado que a gente fez uma carteirinha? E aí mostrou para vocês como que a gente assina tudinho direitinho? Pois é, aí tem que seguir direitinho aquela carteira, né? Vamos ver para a próxima pergunta. Michele, Michele do Bahamá, me perguntando se pode viajar com seu animalzinho, ele tem 9 quilos. Bora lá. Michele, olha só. As viagens, elas são permitidas sim, desde que os animais sejam acompanhados e estejam com a vacinação em dia. Geralmente a vacinação solicitada é a vacinação de raiva, tá? Isso a gente está falando para voos nacionais. Mas a gente não está comentando voos internacionais porque a gente está perguntando a Michele foi voo nacional. Ela quer sair de São Luís para Maceió e ela quer saber qual a documentação. Carteira de vacinação em dia, vacina de raiva em dia. O veterinário vai pegar esse selinho, vai colocar por escrito num outro documento que chama GTA, Guia de Transporte Animal. Até 10 quilos, dependendo da companhia aérea, você consegue levar em cima, tá? Mais que isso, você leva o seu animalzinho no corão e esse atestado, ele vale 10 dias em média e não vale para ir e voltar. Você geralmente tem que fazer um documento para ir. Quando chegar lá na cidade do destino, se for mais de 10 dias, você tem que tirar outra documentação. Ah, mas por que isso? Porque o veterinário é responsável quando ele faz um documento que ele te dá a assinatura dele e o carimbo, dizendo que aquele animal está bem para viajar e ele se responsabiliza por aquele animalzinho, tá bom? Ficou alguma dúvida? Então, manda um e-mail para a gente. Olha lá embaixo o e-mail. E também pode ligar, se você quiser, 3235-1656, é o número da Anjos de Pelo, Clínica Veterinária. Aqui, gente, tudo se resolve. Hospedagem, atendimento e pet shop. A CELTSPO. GCN Bezerra, Médica Veterinária, para Maranhão Rural. A CELTSPO.